Conheça o que as mulheres amish fazem. Seus costumes, suas crenças, tudo é interligado, levando-as a um estilo de vida totalmente diferenciado. Bem-vindo ao minuto do conhecimento. Mulheres amish fazem seus próprios vestidos de casamento e os usam 52 vezes por ano depois de se casarem. Elas também não têm permissão para cortar o cabelo, não importa o quê. Neste vídeo, falo sobre coisas que as mulheres amish não querem que você saiba, incluindo algo que elas podem considerar constrangedor. Para darmos início, vamos conhecer o que é amish. Se você ainda não sabe, os amish são um grupo religioso cristão que seguem um estilo de vida simples e tradicional, muitas vezes associado ao modo de vida rural nos Estados Unidos. Eles enfatizam a comunidade, a simplicidade e a rejeição de muitas conveniências modernas, como eletricidade e tecnologia avançada. Os amish também têm práticas distintas de vestuário e muitas vezes vivem em comunidades agrícolas autossuficientes. Eles valorizam a humildade, a modéstia e a separação do mundo exterior. Em comunidades amish estritas, elas usam vestidos azuis. Em comunidades mais flexíveis, as noivas podem escolher sua cor favorita. Mas azul e roxo ainda são escolhas muito comuns. Elas sempre usam um avental branco e um cobertura especial chamada prayer cap, toca de oração, com seus vestidos. Esses vestidos de casamento não são apenas para um dia. Mulheres amish os usam 52 vezes por ano, especificamente aos domingos. Quando uma mulher amish falece, ela é frequentemente enterrada no mesmo vestido de casamento, avental e capa que usou durante sua vida. Algumas pessoas se gabam de ainda caberem em seus vestidos de casamento. Mas para as mulheres amish, não se trata de orgulho. É uma exigência, especialmente aos domingos e na vida após a morte. Bonecas estranhas. Meninas e mulheres amish têm bonecas que podem parecer bastante comuns à primeira vista. Essas bonecas são feitas para se parecer com mulheres pequenas, completas com roupas tradicionais e cabelos. Até aí tudo bem. No entanto, o que torna essas bonecas incomuns é que elas não têm rostos. As bonecas das mulheres amish intencionalmente não têm rostos. Pode parecer estranho, mas é porque ter rostos em bonecas é visto como uma maneira de fazer as pessoas se concentrarem demais na aparência. E as amish não querem isso. Elas querem evitar serem vaidosas ou excessivamente preocupadas com a aparência. Para as amish, é muito importante que as mulheres não fiquem obcecadas com sua aparência. A regra de sem rostos nas bonecas é uma forma de tentar evitar que isso aconteça. E elas aplicam essa ideia de outras maneiras também. Roupas das mulheres amish. As mulheres amish não usam joias ou maquiagem. Falaremos mais sobre isso em breve. Suas roupas têm uma característica importante que falta. Botões. As roupas das mulheres amish geralmente não têm botões. E há algumas razões para isso. Não se trata de modernidade ou não. Pois os botões têm sido usados por muito tempo. Inclusive na Alemanha do século XIII. Então, por que sem botões? Primeiro, os botões são vistos como um luxo. Elas pensam, por que usar um botão quando você pode fazer a mesma coisa com um alfinete reto? É por isso que as mulheres amish usam alfinetes ou ganchos para manter suas roupas juntas em vez de botões. A segunda razão é um pouco diferente. Botões são muito fáceis de desfazer. E isso poderia levar a problemas. Embora possa ser aceitável na maioria das vezes, pode ser muito inadequado em certas situações. As mulheres amish querem resistir à tentação e ter botões que podem facilmente se soltar durante um momento de flerte tornaria as coisas muito tentadoras. Além disso, as mulheres amish são obrigadas a se vestirem de forma muito modesta. Seus vestidos devem cobrir os cotovelos e ir pelo menos 15 centímetros abaixo dos joelhos. Os vestidos são simples, sem cores ou decorações extravagantes. Tudo isso faz parte do compromisso delas com a modéstia e a simplicidade. As mulheres amish não usam coisas como joias, maquiagem ou acessórios modernos. Essas são coisas que muitas mulheres modernas consideram essenciais. Mas para as amish, a maquiagem é vista como algo mundano e distraído de quem elas realmente são. Elas se preocupam que se começarem a usar maquiagem ou acessórios extravagantes, podem se tornar orgulhosas ou vaidosas, o que são pecados graves em suas crenças. No entanto, há algumas exceções. Algumas mulheres amish usam maquiagem leve e as adolescentes amish, durante um período chamado Humspringa, têm permissão para usar maquiagem. Ter filhos é obrigatório nas comunidades amish. Uma garota cresce, sabendo que um dia se tornará uma noiva amish e, mais tarde, uma mãe amish. Isso acontece várias vezes nessas comunidades. É visto como um erro grave se uma mulher não quiser ter filhos. Espera-se que toda mulher dê à luz. E não apenas um ou dois filhos, mas muitos, mesmo quando estão na casa dos 40 anos. Uma mulher amish deve ter seu primeiro filho dentro de um ano após se casar. E, em média, ela pode ter até nove filhos. Você pode se perguntar por que elas querem tantos filhos. Bem, elas acreditam que os filhos são presentes especiais de Deus e que devem recebê-los de braços abertos. Isso significa que elas não usam contraceptivos, que é uma maneira de evitar a gravidez. Ter famílias grandes também ajuda na agricultura, pois há muitas mais pessoas para ajudar no trabalho. As mulheres amish são muito conservadoras quando se trata de qualquer coisa relacionada ao sexo. Elas não falam sobre isso, mencionam ou sequer dão aos seus filhos a conversa sobre os pássaros e as abelhas. Portanto, os adolescentes são deixados para descobrir as mudanças que estão acontecendo em seus corpos e em seus sentimentos por conta própria. Isso torna as noites de núpcias bastante interessantes, já que os casais podem não ter discutido essas coisas antecipadamente. Demonstração pública de afeto, como abraços ou beijos entre casais casados ou namorados, geralmente é desencorajada. Esperamos que esta exploração da vida das mulheres amish tenha proporcionado uma visão fascinante de sua cultura e tradições únicas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com aqueles que também possam se interessar por esse tema. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos interessantes como este. Até a próxima!